Assista esse vídeo do boné a barreta Vans Meus amigos, assista esse vídeo do boné a barreta Vans Que eu estarei mostrando agora pra vocês Assista o vídeo do início até o final pra vocês verem como que é Esse estilo de boné, boné a barreta É o seguinte, esse boné a barreta Vans Ele é na cor azul escuro, certo? E tem aqui na frente escrito Vans duas vezes Com branco aqui, no VA aqui Aqui no SS já tem riscadinho, tá vendo? São duas, como se fosse assim, Vans assim e Vans assim Ou na reta também, na horizontal Vans e Vans Certo? É bem diferenciado, né? Bem bonito, bem... Bem bolado, né? Bem pensado a forma de... Montar essas letras Vans E essas letras Vans é de borracha siliconada Certo? É de borracha siliconada, bem alto relevo Borracha siliconada Grudada aqui, né? Colada aqui, na parte frontal Então é grudada aqui É colada, né? Essas letras de borracha siliconada, bem alto relevo Na cor branca E o boné é na cor azul Azul escuro, certo? E mais um detalhe também importante desse boné barreta É o seguinte, que tem uma... Essa parte branca, essa parte branca, das borrachas siliconadas Dessas letras brancas Combinou com o branco aqui, das divisões da aba, né? Porque a aba, essa aba aqui é a famosa aba sanduíche Então esse boné, a aba reta Ele tem o... O formato aqui da aba, de aba sanduíche Muitas pessoas conhecem como aba sanduíche Dê o nome de aba sanduíche Por quê? Por que aba sanduíche? Vou explicar pra vocês No mínimo os detalhes O que significa e por que as pessoas conhecem E deram o nome de aba sanduíche Esse apelido, né? Esse nome de aba sanduíche Porque é como se... Igual um sanduíche Por exemplo, sanduíche de queijo Vamos, vamos, vamos... Por exemplo, fazer um... Preparar um sanduíche de queijo O que você... Como você irá preparar o sanduíche de queijo? Você irá colocar uma fatia de pão No caso, essa parte de cima da aba É a fatia de pão Na parte de baixo, outra fatia de pão Tá vendo? Duas fatias de pão Com o recheio de queijo no meio Aqui no centro Dividindo Ou, quer dizer, montando Preparando o sanduíche, certo? Então, por isso Que as pessoas deram o nome O nome eles conhecem como aba sanduíche Esse estilo de aba aqui A aba com três camadas Camada de cima Camada de baixo E essa camada no meio Dividindo as duas camadas, certo? A famosa aba sanduíche Então, eu estou explicando sobre isso Porque tem pessoas que não sabem ainda Por que que deram esse nome De aba sanduíche É por isso, né? Porque parece um... Como se fosse um sanduíche, certo? São três camadas Então, e meus amigos Esse boné aqui Ele é um boné com aquela aba reta É aba reta, quadrada, né? Como vocês podem ver Ela é quadrada Também por quê? Por quê? Tem esse formato de aba quadrada É porque O formato dos gomos Desse boné aqui É um formato especial Diferente de alguns modelos Que tem alguns modelos de aba reta Que tem um formato de aba Um pouco mais redonda Redonda Porque o formato dos gomos São diferentes A costura, né? A costura dos gomos São diferentes, certo? Aqueles que tem a costura No meio aqui Na parte central Aqui, bem aqui, ó Dividindo duas partes Dois gomos aqui Ela fica... A parte frontal fica mais curva Fica curvado, né? Fica mais curva Esse aqui em particular Ele tem uma costura Os gomos são costurados Dessa forma aqui, ó Essa parte aqui, ó Dividindo Com essa parte frontal Por inteira Totalmente por inteira Sem nenhuma costura Aqui no meio Então fica melhor Inclusive bem melhor É lógico Fica melhor Para colocar Uma borracha siliconada Aqui Uns detalhes de letras Ou um bordado Também Inclusive Que tem muitos bonés Que também são bordados, né? Mas esse aqui em particular É de borracha siliconada, certo? Então, meus amigos Aí é o seguinte Ele fica liso aqui E também Outro detalhe Que eu já mostrei Falei em outro vídeo Gravando esse formato de boné Esse estilo de boné A barreta É que esse é o boné A barreta Com esse formato Essas costuras Os gomos sendo costurados Dessa forma E nessa forma Nesse tamanho E tudo Ele fica mais alto Aqui, ó Fica mais reto Nessa parte aqui Frontal Vocês podem ver Que ele fica bem reto Bem reto Assim, ó Não fica curvado, né? Fica retinho Então, por ele ficar Bem mais reto Assim Em pé Reto Combino também Mais ainda Com a aba reta Certo? Aí tem uma combinação Melhor Fica bem melhor A combinação Desse formato aqui Com a aba reta Quadrada Certo, meus amigos? E é o seguinte Aqui na aba Tem um adesivo, tá? Esse adesivo Que você pode destacar Tem pessoas Que costumam deixar Colado aqui Porque ele é apenas Colado, certo? Aí eu gosto De mostrar De tirar De destacar Aqui o adesivo Pra mostrar pra vocês Que tem alguns fabricantes Que colocam muita cola Aí quando coloca Muita cola Ele fica com marca De cola, certo? Mas esse fabricante Particular Ele não coloca Muita cola No adesivo Então não fica Com mancha Marcada de cola Certo? Vocês podem ver Que tá limpinho Sem nenhuma marca De cola, tá? Então vocês podem tirar O adesivo E jogar fora É lógico Tem algumas pessoas Que gostam de deixar Aqui grudado O adesivo Aqui na aba Certo? Aqui o adesivo É escrito Original Cap Original Cap Authentic Certo? E meus amigos É esse boné aqui Assim como eu falei Ele é azul Azul escuro Azul marinho Azul escuro E ele tem um tecido É um tecido Ferpudo Assim Um pouco Um pouco não Ele é grosso Ferpudo Com estilo Aquele moletom Certo? Tecido de moletom Tecido muito Muito bonito Muito bonito E bem resistente Bem forte Bem grosso Certo? É o moletom É bom inclusive Agora para usar No inverno Nessa época Está chegando A época do inverno Certo? Aqui tem uma etiqueta Escrito Original Cap Authentic Original Cap Authentic Certo? E meus amigos Esse boné aqui É um boné Aberto Com fecho de regulagem Snipback Tá? Serve para a maioria Do tamanho de cabeça Na largura Na circunferência Certo? E na lateral Aqui Está bem De borracha siliconada Também De borracha siliconada Em alto relevo Está escrito aqui Bem pequenininho Escrito Off the wall 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 Certo? Também na cor branca Combinando com o branco aqui E o branco daqui Certo? E como eu falei O fecho de regulagem É na cor azul Inclusive Azul Azul escuro Azul marinho Combinando com A cor do boné Certo? É um fecho de regulagem De snipback Então vocês poderão Ajustar aqui Na largura Na circunferência Certo? E na parte interna Do boné Toda essa parte interna Do boné Vem escrito Deixa eu só tirar Para esse papelão Aqui Que vem De fábrica É o seguinte Na parte interna Do boné Vem todo escrito Original cap Nas divisões Os gomos Aqui Vem escrito Original cap Em todas as divisões Os gomos Vem escrito Original cap Aqui Inclusive também Dividido O gomo Da frontal Como eu mostrei A parte de cima Vem escrito Original cap Original cap Todas as divisões Dos gomos Certo? E tem duas etiquetas Aqui eu tenho Uma etiqueta Original cap Authentic Escrito Original cap Authentic E aqui Outra etiqueta Embaixo Escrito Que é tamanho Único E 100% Polyester Certo? Fabricado No Brasil Está escrito Aqui ó Não lavar Meus amigos Mas é o seguinte Eu recomendo Você se lavar Sim, certo? Porque se o boné Você está usando O boné Por muitos dias Muito tempo Ele está Com muito suor Ele transpirou Muito no boné Ele fica com cheiro Aquele cheiro De suor Forte Ele fica Meio Meio não Fica sujo É lógico Os bonés Estão sujos Eu recomendo Sim lavar Certo? Está escrito Aqui na etiqueta Não lavar Muitos fabricantes Colocam isso Para que vocês Usem o boné Por um tempo Depois que sujasse Comprar outro novo Mas meus amigos Eu recomendo Lavar sim Inclusive eu gravei Alguns vídeos Aqui no meu canal Mostrando como Lavar bonés Certo? Já gravei Muitos vídeos Ele gravar em breve Mais vídeos De outros modelos Outros estilos De boné Certo? Mostrando aqui Para vocês Como lavar um boné Certo? Mas eu já gravei Muitos vídeos Aqui já tenho Uns 5, 6 vídeos Gravando Eu gravei Mostrando como Lavar bonés Certo? Porque eu recomendo É lógico Lavar um boné Certo? Principalmente Na área interna Aqui do boné Nessa área interna Aqui Esse tecido Aqui Que fica em contato Com a pele Esse tecido Que fica em contato Com a pele É o principal Que fica mais Com mais Sujo Com mais A camada De suor Acumula mais O suor Mais Nesse tecido Aqui Inclusive Principalmente Certo? Então eu recomendo Sim vocês lavarem O boné Tá ok? É Porque eu mostrei Aqui na etiqueta Vocês viram Que está escrito Não lavar Mas meus amigos Eu recomendo Você lavar sim Lave o seu boné É só saber Saber lavar Com cuidado Lavar Na mão Certo? Não recomendo Você colocar Na máquina Jogar Na máquina Para a máquina De lavar a roupa Lavar ele Porque ele poderá Estragar Certo? Então meus amigos Eu agradeço Vocês que estão Assistindo meus vídeos Aqui E caso você Não se inscreveu Se inscreva Comenta E dá um like Muito obrigado E fui E aí E aí